Quando você confia em Deus, tudo fica mais fácil, porque Ele tem como trabalhar no silêncio, trabalhar ao seu favor e dar ordem aos seus anjos para fazer o milagre na sua vida. Só depende de você confiar ou deixar a sociedade tomar conta de você. Lembra, a última palavra é do Senhor.